Bom dia! Começando o vlog assim... Dá bom dia, amor! Dá bom dia! Olha só, deixa eu ver que horas são agora. Cinco horas, não é? Estamos indo para Florianópolis, olha só. Vamos chegar, gente. A gente vai fazer foto no nascer do sol. Eu moro em Balneário Camboriú, né? Dá mais ou menos uma hora, então a gente acordou, me maquiando no carro, nem sei como ficou, tá, essa maquiagem. Uma sobrancelha e os cílios. E estou numa praia linda daqui. Bem com gente doida, né? Uma pessoa normal não faria isso. Aqui a gente está. Praia da Armação. Vamos lá praia da Armação. Olha que lindo que é. Vamos fazer o primeiro look, que é esse aqui. E aí depois... O chinelo. E aí depois a gente vai voltando e vai trocando os looks. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir fazer. Cadê o besouro? Pô. Olha, ele tem um besouro. Olha, amor, o cabelo parece o teu quando acorda. O meu, né? Vamos gastar um tempinho que está ainda... Vamos começar. Vamos deixar gravando ali na pedra, amor. Tá. Vou deixar aqui. Perma, você está na da frente dessa quebradinha aqui. Essa na frente. Isso. Edson, vira um pouquinho mais de frente pra mim, por favor. Mas o rosto pra lá. Só o corpo. Segura aí um pouquinho. Só um pouquinho. Rosto bem pra frente, Amanda. É isso? Deu? Deu. Pode relaxar. Baixa um pouquinho mais teu rosto. O triângulo pode deixar mais alto. E aí, galera, ficou boa a foto? Tá lindo. Né? Vamos ver. Uou. Top. Tá top. Respira. Pode vir. Sorrisão. Estão felizes. Quem acordou as três horas? Amanhã, que lei é ótima. É ótima. Estão passeando. Ó, quero o meu amanhecer. Olha um pro outro, bem apaixonado. O braço dele, gente. Pode segurar a testa com o resto um no outro. Só não se aperta tanto, Edson. Um, dois, três, vai. Vou mais uma só, pode ser? Um, dois, três, vai. E aí, passa uma espiadinha? Aqui, olha só, que linda. Top. Uau. Aqui vocês dois, cadê? Olha só que mulher. Que mulher, né? Olha só onde eu me troco. Eles têm um trocador, eu achei genial. Um monte de pizza ficão desse. É, né? Olha só. Vou colocar o biquíni. Book trocado. Dia é o terceiro. Aí, depois a gente vai fazer só com o biquíni. Você gosta de mover aqui? Sim. Ai, que bonitinho os barquinhos. Olha que linda aqui. Vou mostrar pra vocês. A gente tá na mesma praia. E aí tem vários ambientes, assim. Tipo, verde, pedra. Lá tem uma praia. Ah, lá tem... Ah, é do surfi. E aqui é mais tranquila. Tipo, uma logo. Vamos, amor? Vamos. Próximo. Finalizamos as fotos aqui na Praia da Armação, em Florianópolis. Tô aqui com a Raiz e com o Diego. E eles são os fera em pegar... Nascer do sol e pôr do sol, sabe? A luz do sol. É o que a gente fala. E aí, sigam eles lá no Instagram, inclusive, pra curtir as fotos, porque as fotos são maravilhosas. E esses são focados em... Família e gestante. Família e gestante. É, é verdade. Quando o Ravi nascer, a gente vai fazer pôr de família então. Aí a gente faz pôr do sol, né? É, a gente faz pôr do sol. Mais tranquilo. Essas aqui foram as fotos que a gente fez com a fotógrafa no nascer do sol. Eu ainda não recebi, gente, todas as fotos. Olha que linda essa. Que a gente fez essa semana, então eu tô postando os vídeos meio que em tempo real, né? Mas olha só que linda que ficou. Com uma pegada diferente. Olha só. Ah, esse aqui eu amei. Oi, gente! Agora estamos indo para, de fato, amor, é o último. Não aguento mais, pô. Ensaio. A gente fez tanto ensaio de gravidez durante essa gravidez que... Acho que nem toda a minha vida eu fiz. E aí a gente tá indo pro estúdio. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como é que funciona um ensaio dentro de um estúdio. Eu fiz essa maquiagem e eu mesma me maquiei. Cabelo tá aqui. Ravi tá a possas também. E vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês. Ah, olha só. Deixa eu mostrar. O Edson vai ser o fotógrafo. A gente não pegou o fotógrafo pro estúdio. Por quê? Pô, eu sou fotógrafo. Porque ele é o fotógrafo top. E também porque se a gente pega, às vezes, um fotógrafo e tal, às vezes demora pra mandar as fotos. Mas eu também sou fotógrafo. Não, você não tem curso de fotografia. Ah, eu tenho muito fotógrafo que não tem. O Edson, ele é o fotógrafo, o zelador. Carregador. O carregador. Cozinheiro. Marido de aluguel. Marido de aluguel. Só pra Amanda, que é o aluguel. É. Ai, ai, ai. Eu vou lá em cima pra pegar o negócio. Gente, já estamos aqui, ó. Vou fazer um... Peraí que eu tô subindo a escada. Vem buscar a calcinha. Pra você esquecer a calcinha. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá aqui no estúdio. Ó, tão vendo como é legal? E aí a gente trouxe vários acessórios. Aqui tem umas flores. Mas eu vou mostrar lá embaixo. Deixa eu primeiro pegar a minha calcinha, gente. Aqui, ó. Calcinha branca. Olha só. Aqui, gente, eu trouxe alguns looks. Esse aqui nós vamos fazer. Ele tá escrito boy. Aqui tem os balões azuis. Ó, tem uma cozinhazinha. E aqui é o banheiro. Vou ligar no flagra. Ó, gente. Estamos aqui. Look 2. A gente vai fazer uma brincadeira. Tipo, eu com a bolsa estourando. E a Ana, tipo... Socorro. Socorro. E agora? Depois da cara assim, meu Deus, depois sou eu. Pra quem pergunta, eu tô de 35 semanas. E a Ana está de 25 semanas. É isso, né? Quase nada. Então a gente tá, tipo, 10 semanas de diferença. Dá mais ou menos uns dois meses, assim. Aí a gente tá fazendo fotos juntas, né? Essa foto tira ali de lá, assim. É que... É, já faz ela, tipo, bem abertona e aproveita que dá. Não, mas faz horizontal, só que com sobra de espaço, bastante teto. Não, não tem que acertar só. Não, claro que eu vou acertar aqui, né? Meu Deus, eu corto aqui, ó. Que que ela é. Virado. Agora vai, né? Você tá aí? É. Não, não tem que acertar. Um, dois, três. Calma. Ah. Só rir, porque eu não tenho todos. Vou dar um prazer. São féticas. Um, dois, três e... Foi. Não, não. Não, não tem que acertar. Eu acho que é. Tá, mas... Eu não entendi. Não, não tem que acertar, não, não tem que acertar. Não, vai, vai, vai. Não, não tem que acertar. Mas aí tem que desistir de pegar, tá? Não sei como, foi só um ano. Não, 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 não. Vai mais ou não, 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 não. Já. Mano, não deu certo. Eu não sei como é, deu. Mais ou menos. Não, ficou bom, ficou bom. Não? É, né, também era R$1,99. Eu devia ter comprado de R$8,00. Eu não entendi. Tá, tu me disse quanto de fumaça tem que começar a chegar. Não, vai brincando lá que vocês vão modelando, tipo, rosando e tal. Gente, estamos chegando a usar o último look, ó, a gente tá com o mesmo estilo, as gêmeas, deixar o cinza. Depois que a gente chega em casa, aí o que eu vou fazer, eu vou selecionar as fotos no Lightroom, que é o primeiro eu vou pro Lightroom, eu arrumo a cor da imagem, e aí depois a gente pode ir pro Photoshop, pra arrumar alguma manchinha ou outra, ou eu uso o FaceTune mesmo do celular. Então, eu vou aqui escolher algumas fotos, eu gostei dessa. Teve várias, gente, tipo, várias, às vezes é o tanto. É, eu tenho vários presets comprados, e eu também tenho alguns de algumas amigas, eu gosto, eu sempre tipo, escolho o preset de acordo com a foto e tudo mais, com a iluminação. Então, eu já fiz um vídeo onde eu explico como é que faz pra ter os presets, que são pré-definições como se fosse filtros prontos, né? Eu gostei desse aqui, ó. Vou deixar a gente um pouco menos laranja, aí eu vou lá, saturação, e eu só diminuo um pouco o laranja, entendeu? Deixo um pouco mais cor normal. E aí, a gente consegue ver a diferença, ó. Antes, depois. Já essa foto aqui, eu vou corrigir manual. Então, eu vou aqui na lateral, e aí eu faço as alterações. Aumenta a sombra, diminui o branco, porque ela ficou um pouco estourada, as realças. Aumenta a claridade, aumenta a saturação. E aí, você vai mudando as cores da foto de acordo com o que você gosta. Spoiler, mais ou menos, das fotos. Elas não estão ainda. As fotos não estão totalmente editadas, mas ficaram muito lindas. Ó, por exemplo, aqui a gente tem que arrumar... Eu tenho que arrumar isso aqui, que é parecer e tudo mais. Cortar, né? Mas aí, isso eu vou fazendo de acordo com quando eu vou postando as fotos. Mas ficaram muito bonitas, gente. Olha só, gente, essa foto que a gente fez com a fumaça. E aí, quando dava o flash, ele acendia também um flash colorido. Eu amei. E tem mais uma, que é a famosa foto vai nascer. Gente, olha essa foto aqui. A gente pegou de inspiração de uma gringa. Acho que é da Mora na Alemanha, não sei. A gente viu, achou muito divertido. Porque eu tô de mais semanas que a Ana, né? Tipo, eu tô dois meses a mais. Então, tipo, o meu vai, né? Tô logo parindo daqui a pouco. Eu quero muito postar essa foto, sério. Eu amei. Vocês vão ter que ir lá curtir essa foto quando eu postar. E falar que vocês viram aqui no YouTube. Quero só ver quem me segue de verdade lá no Instagram. Essa aqui que a gente fez estourando o negócio. Ficou legal até. É, até que deu certo. Tem um cachorrinho aqui. Por que você tá braba, filha? E, na verdade, durante a minha gravidez, eu fiz vários ensaios de fotos. Eu fiz... O primeiro ensaio que eu fiz foi em estúdio. Eu fiz na praia, mas, no fim, eu acho que só tenho uma ou duas fotos na praia. Que foi bem lá no início, quando eu tava de 24 semanas. Mas eu acabei que não tenho as fotos. Tinha até umas com o Edson, mas a gente... Mas, enfim, não tenho as fotos. Eu fiz foto em casa. Depois eu fiz foto no campo. E aí eu voltei e fazia as fotos na praia. Porque eu pensei, cara, eu preciso de fotos da minha gravidez na praia. Né? Daí a gente fez esse ensaio do Nascer do Sol. Fiz em casa também, algumas fotos. Enfim. Foto na banheira. E agora eu fiz a foto com a minha cunhada junto. Que ela também está grávida. Só faltou, gente, foto embaixo d'água. Eu não achei nenhum fotógrafo aqui da minha região que faça. Mas eu queria muito fazer aquelas fotos de gravidinha embaixo d'água. Mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que foi o último ensaio. Já tô muito cansada. E é muito difícil ficar fazendo fotos, sabe? Agora no final da gravidez. Então... Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá no meu Instagram curtir. Todas as fotos que eu postar. Porque eu ainda não postei. Então vocês viram em primeira mão aqui no YouTube. E eu espero muito vocês lá, tá? Um beijo. Amo vocês. Tchau.